Toi, 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 toi Dança, dança, dança Sexta-feira tá marcado Aqui no quinto Chama todas as amigunhas Que é pra gente arrasar Oh, DJ, eu vou falar pra tu Oh, DJ Eu vou falar pra tu Saltar o 150 Que é pra eu mexer o bundum Então joga Desce, passa a mão no cabelo Esse é os 150 que o DJ solta no dedo Desce, desce, desce Desce, 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 desce Sexta-feira tá marcada, aqui no Quinto Chama todas as amiguinhas, que é pra gente arrasar Oh, DJ, eu vou falar pra tu Oh, DJ, eu vou falar pra tu Saltar os 150, que é pra eu mexer o bumbum Então joga, desce, passa a mão no cabelo Esse é o 150, que o DJ solta no felo Então joga, desce, passa a mão no cabelo Esse é o 150, que o DJ solta no felo Esse é o 150 que o DJ solta no felo Pai, 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 pai Pai, 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 pai Desce, 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 desce Desce, 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 desce Tchau, tchau.